O ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres e o ministro da Justiça do Paraguai, Edgar Olmedo, assinaram declaração conjunta para aprofundar cooperação em políticas públicas de sistemas penitenciários e medidas de proteção a grupos vulneráveis, e em especial a mulher. O ministro Anderson Torres ressaltou que o Paraguai já é parceiro estratégico do Brasil no combate ao crime transacional, e que os dois países contam com sólida colaboração em temas de justiça. O que a declaração conjunta prevê agora são ações bilaterais para aprimorar a infraestrutura, segurança e inteligência, ensino e capacitação nos sistemas penitenciários dos dois países. Desde 2019, o Departamento Penitenciário Nacional Depend, já capacitou 40 servidores paraguaios em inteligência penitenciária. Até dezembro, as equipes técnicas dos dois ministérios promoverão ações e cursos de políticas protetivas de grupos sociais vulneráveis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.